Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a vocês mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje falando um pouquinho sobre o cuidado com o vento de doutrina. Vento de doutrina são movimentos que se levantam, trazendo as doutrinas que são normalmente contrárias à verdadeira doutrina que é para nós a Palavra do Senhor nosso Deus. Então muitas pessoas criam seus dogmas, as suas regras, aquilo que eles querem que as pessoas sigam, mas normalmente nunca é centrada verdadeiramente na Palavra do Senhor nosso Deus. Então hoje falaremos um pouquinho sobre o cuidado com o vento de doutrina. O texto principal diz, Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. João capítulo 7, versos 16 e 17. A leitura da semana fala o seguinte, as Escrituras Sagradas nos ajudam a identificar os falsos ensinos, nos preparando para resisti-los. Quando nós estudamos a Palavra de Deus, ela vai nos ensinar como nós devemos prosseguir, caminhar e viver nessa sociedade que está totalmente ou praticamente toda corrompida com o pecado. Três objetivos nós temos. Primeiro, mostrar as tendências atuais das falsas doutrinas, conscientizar da resistência do crente contra as falsas doutrinas e saber que o crente deve amar a Deus e amar também a sua palavra. A leitura bíblica está aos Efésios capítulo 4, versos 11 a 16, que diz assim, E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda a roda de vento de doutrina pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Tá bom? Vamos lá então, na nossa introdução, que diz assim, Estamos estudando a respeito da preciosidade da doutrina bíblica e advertindo sobre os perigos das falsas doutrinas que conduzem as pessoas ao erro e às práticas pecaminosas. Na lição desse domingo, veremos uma análise a respeito do que a Bíblia chama de vento de doutrina, a fim de que este seja identificado, resistido e vencido. Quando você descobriu um vento de doutrina, você tem que identificar, identificou? Conheceu? Resista e vença esse vento para que você tenha uma profundidade espiritual. Vamos também ver como podemos identificar as atuais falsas doutrinas e como o crente pode e deve resistir aos seus ataques, mantendo assim o amor a Deus e a sua palavra acima de todas as coisas. Então, nós vamos ver que, mesmo que haja vento de doutrina, se você conhecer a palavra, se você viver a palavra, se você tiver o conhecimento do amor a Deus, de amar a Deus, de buscar a Deus, você jamais será enganado com esses ventos de doutrinas que têm aparecido nesses dias em que estamos vivendo. Vamos lá, então. Tendências atuais de falsas doutrinas. Vivemos tempos pós-modernos. O crente não conseguiria manter uma fé genuína em Deus se ele não conhecer as tendências e os desafios do seu próprio tempo. Ou seja, nós vivemos um tempo e nesse tempo em que nós estamos inseridos, nós precisamos ver quais são as doutrinas e os modismos que estão influenciando essa nossa era, essa nossa época. Época essa que nós estamos ensinando a palavra do Senhor. A partir daí, então, nós vamos entender o quanto é importante nós conhecermos os desafios do nosso tempo. A Bíblia faz sérios alertas sobre perigo que cerca o crente no que se refere ao presente século. Para que não se renda aos apelos mundanos e carnais de seu tempo, o crente precisa fazer o quê? Precisa ser capaz, capaz de identificar os seus males a fim de enfrentá-los e vencê-los. Ou seja, pecado, pecado, nós temos que, a aparência do mal, nós temos que fugir. Mas a doutrina de engano que existe, nós temos que resisti-las. Nós não podemos concordar que seja a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, nós temos que resistir essas falsas doutrinas. O tempo atual tem sido chamado de pós-moderno, cujo sentido pode ser definido como o movimento da cultura que rejeita os valores da modernização e vê com desconfiança os princípios racionais e universais. Por exemplo, a Bíblia é cheia de princípios que passa-se os anos, os séculos, podemos dizer até milênio, a palavra permanece a mesma. Porém, esse conceito de pós-modernidade vai dizer que atentar para esses ensinamentos, ou esses conselhos, ou essas regras que a Bíblia traz para nós, é um equívoco, é uma falha muito grande. O que você pensa sobre isso? Rejeitar a Bíblia em detrimento ao pensamento humano? Ou nós ficamos com a Bíblia e o pensamento humano caia por terra? Pense nisso e me dê a resposta se você quiser. Tempos de desconstruções. A pós-modernidade foi disseminada principalmente pelo pensamento de alguns teóricos ou filósofos que representam a ideia deste tempo que busca afrontar a fé cristã. Todo o pensamento do mundo, o pensamento fora da palavra de Deus, tem como finalidade confrontar a mensagem bíblica, confrontar a poderosa mensagem do Evangelho. A ideia desses teóricos é de que o conhecimento herdado, seja religioso ou familiar, não pode ser considerado uma verdade absoluta, pois é fruto da mente humana apenas. Ou seja, se o seu pai te ensinou valores, se a tua mãe te ensinou valores fundamentais, valores essenciais à fé cristã, de como ser um bom homem, uma boa mulher, um bom jovem, com compromisso, com regras, alguém vai dizer que esses valores é para cada um e um valor que é para um não é para o outro, porque eles dizem então que não existe valores ou verdade absoluta. Mas, querendo o homem ou não, existe sim. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia tem valores absolutos, valores morais absolutos, valores éticos absolutos, que jamais perderão a sua validade. Então, o tempo que estamos vivendo vai ensinar que tudo isso não deve ser olhado, não deve ser visto e não deve ser praticado. Mas, a Bíblia vai dizer que tem princípios que são inegociáveis, que nós jamais devemos negociá-los. A espiritualidade sem vida. Tem muita gente que é muito espiritual, mas não tem vida de espiritual. Só tem uma casca, só uma capa exterior. E isso é muito nocivo, é muito perigoso a vida da pessoa. A espiritualidade sem compromisso com a igreja local é um fenômeno pós-moderno que está no âmago da maioria dos desvios doutrinários da atualidade. Os seus adeptos não minimizam a importância da espiritualidade, entretanto, desvinculam de qualquer compromisso com a denominação. Ou seja, eu posso ser um cristão ou ser um crente sem estar congregando, sem estar em uma denominação. Isso é um perigo muito grande, é um perigo muito grave, porque seria mais ou menos uma casa sem um alicerce. Quem vive assim jamais terá uma base profunda, jamais terá uma base espiritual que venha, de fato, sustentar a sua fé. Na espiritualidade pós-moderna, é possível ter experiências sobrenaturais, segundo eles, sem, na verdade, ter compromisso com a palavra de Deus e com a verdade que é a palavra de Deus. Então, na pós-modernidade, eu posso ter experiências sobrenaturais, contudo, eu fico na minha posição e deixo a Bíblia de lado. Não preciso ter convicção de cristã, convicção de fé, nada disso. E nem seguir em uma denominação. Basta eu viver aqueles picos, sabe? Aqueles picos de movimento, de choro, enfim. E já é o suficiente. Mas nós vamos ver que não é bem assim que as coisas acontecem. Então, essa espiritualidade sem vida é um perigo para muita gente. Infelizmente, muita gente tem morrido espiritualmente por causa de não querer ter base espiritual. A resistência do crente, o mundo a ser resistido, o crente desafiado a vencer a tentação, o diabo e o mundo. Antes de identificar as características do mundo e qual meio eficaz vencê-lo, é preciso nós dizermos que esse mundo que João fala vem de uma palavra grega que é cosmo, que literalmente quer dizer algo ordenado. e que aqui assume também uma relação com o sistema ordenado. O mundo, o cosmo, ele tem a sua ordenação. Por exemplo, agora são praticamente, daqui a pouquinho, 17h30, 17h17h30 e assim vai. Aí o sol que está brilhando começa a ir embora para dar lugar à noite. E assim vai. Por quê? Porque a lua vai chegar trazendo a noite e o sol está indo embora para levar o dia lá para a Ásia. E assim vai. Então há uma ordem naquilo que Deus estabeleceu. Mas esse mundo que está aí, eles não querem seguir a ordem estabelecida por Deus. E aí há esse sistema mundano, pecaminoso, que tem como patrônomo, quem? O diabo. Porque o mundo jaz no maligno. Então esse sistema, o sistema ordenado por ele, está em desordem relacionada à palavra, tem a mão direta do inimigo. O mundo sem fundamentos. Qual é a característica do mundo atual? De que forma a fé cristã é testada, desafia atualmente? A respeito deste tempo, o sociólogo Zygmunt Balmond, ele caracterizou a pós-modernidade como sociedade líquida. Ou seja, o que é uma sociedade líquida? É algo que está agora, mas daqui a pouco escorrega, vai embora, cai, vai e vai embora. Está entendendo? Se é algo sólido, ainda quando cai, dependendo, você pode pegar. Agora o líquido, quando cai, se mistura, você não pega mais. Então esse mundo que estamos aí, ele tem essa questão, dessa fluidez, tem que ser tudo do jeito das pessoas, nunca do jeito que a Bíblia está ensinando. Aí que está a falência espiritual de muita gente, por negar, por negligenciar até mesmo, os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Nesse contexto de instabilidade e ausência de fundamentos sólidos, a doutrina cristã é colocada à prova a todo o tempo. Aliás, isso foi previsto pelo apóstolo Paulo ao falar de um período por ele chamado de tempos trabalhosos. Os tempos trabalhosos já estamos vivendo, eles já estão aí falando comigo e falando com você todos os dias. Os tempos trabalhosos existem, eles são reais e vêm para trazer prejuízo à fé de muita gente. Portanto, assim como os salmistas e o profeta Abacuque foram desafiados, os crentes da atualidade também são desafiados a manter o quê? Firme na sua fé, mesmo em um mundo sem fundamentos sólidos, mesmo no mundo que está vivendo essa fluidez, essa sociedade líquida. Então, temos que ter esse cuidado. E a vitória que vence o mundo, qual é a vitória que vence o mundo? Como diz o apóstolo João, a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Se você tiver fé em Deus, você vai vencer sem nenhuma dificuldade. Qual o seu significado e como o crente deve utilizar-se dela para a tarefa de resistir ao mundo atual, junto dos seus ventos de doutrinas? Em primeiro lugar, não se trata de qualquer fé, não é uma fé subjetiva, pois o apóstolo é objetivo em dizer a nossa fé, que remonta ao texto de Judas, que, incentivando os seus leitores, diz que eles deveriam batalhar pela fé que uma vez é dada aos santos. Alguém, nesse momento, está tentando minar a tua fé e minar a minha fé também. Então, eu preciso manter firme a minha fé. Tanto, senão, eu vou ser levado também de qualquer jeito, para qualquer lugar, sem ter nenhuma esperança de algo melhor. Em segundo lugar, essa fé oferece condições ao crente para que esse resista aos constantes ataques do seu adversário. Paulo, compara a fé a um escudo, o escudo, Tomai, o escudo da fé, com a qual podreis apagar os dardos inframados do maligno. Quando ele jogar os dardos, não vai, não vai conseguir penetrar na tua vida, se você tiver a tua fé fundamentada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, nós temos que resistir ao mundo e vencê-lo, resistir também ao sistema mundano e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E para terminar, diz assim, ame o Senhor e ame também a sua palavra. Criados para amar. Deus nos fez para amar. Por quê? Deus nos fez para amar. Porque ele mesmo é a essência do amor. Dentre as virtudes apresentadas na palavra de Deus, o amor é a mais nobre e sublime. Entretanto, a Bíblia ensina que o amor deve ser empregado na direção correta. Caso contrário, os seus efeitos serão desastrosos, como o amor ao dinheiro, que traz consigo males e dores, ou quando o homem é amante de si mesmo. O dinheiro, o amor ao dinheiro, no caso aqui, o fundamental é o amor. Se eu não amo o certo, se eu não amo o correto, eu posso estar amando coisas erradas. Como ele fala, amar, quer dizer, o dinheiro não é mal. O que é mal é o amor ao dinheiro. São os males, dores que ele traz. Quantos males e dores o dinheiro, esse amor ao dinheiro, não tem trazido a tantas famílias. E às vezes, os seus filhos, os seus netos, enfim, até pessoas de uma idade maior estão entrando por caminhos de um dinheiro fácil, de uma vida fácil, e infelizmente, está trazendo sofrimento aos seus familiares. Então, a expressão afeição é usada para demonstrar a pureza e a força do amor, pois indica a forte inclinação para algo, capaz de levar uma pessoa a abrir mão de sua própria vida em favor do outro. O maior exemplo disso foi do Senhor Jesus, que nos amou, segundo João 3,16, de tal maneira, o Pai, que nos deu o seu Filho unigênito, para que ele estivesse padecendo por mim e por você. O homem foi criado para amar a Deus, entretanto, o pecado, o pecado acabou com isso. O pecado é impedido de muitas pessoas encontrarem o verdadeiro caminho do amor ao Senhor nosso Deus. Ame o Senhor. O texto de Euteronomio 6,5 serve como referência quanto à forma adequada do ser humano se relacionar com o Criador. O próprio Senhor Jesus reverberou essa ordem em Lucas 10,27, dizendo, em um Novo Testamento, incentivo de amar a Deus e amar ao Criador. Lucas 10,27, rapidinho aqui, Lucas 10,27, vamos ver aqui, deixar registrado para vocês esta palavra. Lucas 10,27, diz assim, e respondendo, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo, que é o mandamento de Deus, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ama a você mesmo. Jesus está ratificando isso em o Novo Testamento. Então, isso aqui não é só para o Antigo Testamento, é para o Novo Testamento também. O salmista afirmou que os que amam a Deus têm a garantia de sua eficaz proteção, fazendo triunfantes nas mais diversas batalhas. Glória a Deus! Quando você ama a Deus, ele vai zelar por tua vida, cuidar da tua vida e a tua vida vai ser uma benção. Ame também a palavra. Amar a Deus é fundamental, mas amar a Deus e não amar a palavra, alguma coisa está fora de tom. Precisamos tanto amar a Deus como amar a sua palavra. Até porque Deus nós nunca vimos. Sabemos que ele existe, sabemos que ele é galardoador daqueles que o buscam, mas a palavra nós temos acesso sempre quando nós queremos, porque nós precisamos querer, porque a palavra não vai abrir sozinha e me ensinar o que eu preciso. Eu preciso querer, desejar, ter contato com esta palavra. Além do amor a Deus, o amor a sua palavra é também um recurso poderoso no processo de enfrentar, resistir e vencer as tendências atuais das falsas doutrinas. Ou seja, amar a Deus, ler a palavra, amar a palavra, eu vou me fortalecer para vencer os ventos de doutrinas que têm aparecido por aí. A partir das palavras do salmista é possível perceber que além de outras garantias, o amor pela palavra de Deus possibilita a identificação dos falsos caminhos, evitando o erro a fim de agradar a Deus que deve ser amado acima de todas as coisas. É muito importante. A palavra de Deus é fundamental. O salmista vai dizer que luz para os meus pés é lâmpada para os meus pés e a tua palavra. O quê? Luz para o meu caminho. Luz para perto e luz para longe. Assim é a palavra do Senhor para mim e para você. Para nós que amamos a palavra, gostamos da palavra, vivemos esse compromisso com a palavra é algo muito lindo, é algo maravilhoso. Como o Corinto fala que o diabo não desistiu de disseminar desvios doutrinários no meio da igreja com o intuito de promover o seu enfraquecimento espiritual. Percebe-se também que as suas formas são atualizadas. Ele atualiza. De tempo em tempo, ele está trazendo atualização para confundir, enganar e colocar tropeço no meio do povo de Deus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, trago esse estudo a você, espero que você tenha sentido a presença do Senhor e também, se está em dúvida qual doutrina você deve seguir, não siga nem a minha doutrina e nem a doutrina do seu pastor, mas siga a doutrina que está na palavra do Senhor nosso Deus. Porque ainda que o homem, se o homem errar a palavra de Deus, ela não erra. Mas se o teu pastor está te ensinando corretamente, se o teu líder está te ensinando corretamente, valorize ele, porque ele também é um homem de Deus e também, se for uma irmã também, é uma mulher de Deus. Um forte abraço e na próxima semana falaremos um pouquinho mais sobre a doutrina deve fazer parte do culto. A doutrina precisa fazer parte do culto. Deus te abençoe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não acionou o sininho das notificações, acione. E se chegou até agora, ainda não deu joinha, poxa vida, você está perdendo o seu tempo não dando joinha. Dê logo, dê agora. Faça isso em nome de Jesus. Um forte abraço. E aí E aí